Só vendo ação, e o Grêmio, hein? Perdeu para o Santos na Vila Belmiro, mas a polêmica que tá rolando é entre o Renato Gaúcho e o jogador gremista. Eu não posso entrar em campo e tomar as decisões por eles, e eles vão escutar a semana toda por isso. Vocês não vão pra lugar nenhum. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver isso tudo com todos os detalhes. O Grêmio perdeu o jogo pelo placar de 2x1 para o Santos na Vila. O segundo gol do Peixe, aliás, causou uma baita polêmica entre Renato e os jogadores gremistas, que acharam que a bola tinha saído enquanto o Santos continuou o lance e marcou o gol da vitória. Após o jogo, Renato Gaúcho, que também foi expulso na partida, mandou a Real e fez um forte desabafo. Como se explica o Grêmio ter caído tanto de rendimento? E qual a justificativa para o time todo ter parado naquele lance do segundo gol? O time do Santos todo correu, e o time do Grêmio todo parou. Bom, eu concordo com você em algumas coisas. Numa outra coisa, não. O Grêmio jogou bem, sim, contra o Flamengo. Apesar que não veio o resultado. Hoje o Grêmio não jogou mal, o Grêmio jogou bem, de novo, na minha concepção. Aí eu concordo com você. O gol que a gente não poderia ter tomado. É aquele gol que faltou atenção. Aquele gol que nós tínhamos combinado na pré-eleção. Eu passei algumas coisas para eles. Infelizmente, não foi feito naquele momento do escanteio. E no momento que o Jornal do Santos deu o chutão para fora, eu estou gritando para eles que a bola não iria sair, porque eu estou na linha, estou vendo. E meu time parou. Então, aí faltou atenção, faltou foco. E, infelizmente, ali nós tomamos o gol, porque os jogadores do Santos acreditaram. Nós ficamos assistindo. E tomamos o segundo gol. Apesar que, como eu costumo falar para eles, a bola pune. Nós fizemos o gol. Tivemos mais umas duas chances claras de gol. E nós matamos o jogo. O Santos teve poucas chances e fez dois gols. O futebol é bola na rede. Tem a chance, tem que fazer o gol. Tem as mais chances, tem que continuar fazendo o gol. Porque a bola pune. E hoje, infelizmente, nós fomos punidos de novo, por não termos matado o jogo. E, principalmente, por termos parado num lance, que eles acharam que a bola tinha saído, e a bola não saiu. E o gol deles foi legítimo. Ninguém vai me perguntar sobre a minha expulsão? Eu vou fazer... Calma que eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou ajudar vocês. Renato, por que você foi expulso? Bom, vamos lá para a explicação. Eu fui expulso pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu mereci ser expulso. Mas, tem um fato. Que eu fui cobrado do árbitro, do quarto árbitro, que nem tinha sido falta no Reinaldo. Ele deu o segundo amarelo. E o auxiliar dele, o Bandeirinha, estava na frente do lance. Poderia auxiliá-lo? Não auxiliou. Pelo menos na visão que eu vi o lance no desse árbitro. E, na hora, nem falta foi. Na pior das hipóteses, na pior, que não ia entender, eu estava na linha. Como eu vi que a bola não saiu, estava na linha. Nem falta foi. E eu não estou dando desculpa, não. Na minha opinião. Na pior das hipóteses, não era falta para cartão amarelo. E aí, eu me exaltei. Eu falei para o quarto árbitro que eu estava cansado de ser roubado. Errei. Eu estou assumindo o erro. Estou assumindo. E a expulsão foi justa. Então, já que vocês não perguntaram, eu estou falando isso. Mas, se vocês forem ver o lance lá, uma coisa não justifica. Um erro não justifica o outro. Mas, e a polêmica do Renato com os jogadores, hein? Renato também fez duras críticas aos jogadores gremista. E mandou a real na entrevista coletiva. O exemplo que eu dei para eles hoje, o gol que nós tomamos no Santos, parece aquela pelada de final de semana. O pessoal numa festa, todo mundo bebendo. Ah, vou para uma pelada agora. Ah, olha que gol maneiro que o cara fez. Parece assim. Por isso que eu estou falando. Estou chateado. E é inadmissível. Inadmissível o gol que nós tomamos por erro infantil nosso. E isso vocês vão escutar a semana toda. Pode ter certeza. Então, são decisões que eu tenho cobrado bastante. Tenho passado tranquilidade. Tenho passado confiante para eles tomarem essas decisões. Agora, são eles que tomam. São eles que tomam. São eles que estão lá dentro do campo. Eu ensino. Eu mostro. Falo. Eu não posso entrar em campo e tomar as decisões por eles. Aí são os jogadores. Qualquer treinador, ele procura ensinar. Mostrar. Agora, as decisões que a gente toma dentro do campo são os jogadores. Não só do Grêmio. De qualquer time. O treinador explica. E durante a semana toda, hoje, já cobrei muito deles. Estou muito chateado pelo gol que nós tomamos no segundo. É inadmissível. Volto a falar. E eles vão escutar a semana toda, por isso. Eles vão escutar. E foi o que eu falei para eles hoje. Vocês pretendem chegar onde? E já adiantei para eles. Tem a parada da data FIFA. Preste atenção. Falei para eles. Estejam lá em cima. Querem folga? Estejam lá em cima na tabela. Porque eu não vou para o Rio de Janeiro. Mas também vocês não vão para lugar nenhum. Vamos trabalhar. Após o jogo, os jogadores do Grêmio também falaram com os jornalistas. São detalhes. O futebol é detalhes. Esse é alto nível. E tem que trabalhar, tem que corrigir e bola para frente. Como se recuperar desse baque mental de levar uma virada nos acréscimos com objetivos de Libertadores que o Grêmio tem? Eu acho que é seguir trabalhando. Não tem o que fazer. O jogo já passou. É olhar para frente, trabalhar, corrigir os erros. E a gente continua buscando o nosso objetivo, que é ir para a Libertadores. E vamos trabalhar já a partir do próximo jogo para conquistar. Teve polêmica no Santos também. Após a partida, o atacante Marcos Leonardo, a todo gol da equipe Santista, criticou o presidente do Peixe. Eu sei que é chato. É chato para mim, tanto para o clube quanto para a torcida. O presidente tinha combinado comigo e ele sabia que nessa janela eu ia sair e quem faz planejamento é ele, é diretor. Então ele sabia, mas enfim, tudo resolvido. Fiquei fora do jogo do Fortaleza. Estava sem cabeça, porque sabendo da proposta e do meu desejo. Mas enfim, tudo foi resolvido. Estou aqui, quis ficar aqui no Santos. Quero deixar claro que eu quis ficar, quis ajudar. Nunca quis sair aqui pela porta do fundo. É o clube que me projetou. Então eu sou grato a ele também. E feliz pelo jogo. Um jogo muito importante. Voltar com vitória de virada contra o Grêmio, que é uma equipe muito qualificada do Renato. Está dando trabalho aí para todos os adversários. Então é uma vitória para comemorar, para a torcida comemorar. A volta da torcida aqui foi muito importante para a gente. Na hora que a gente toma o gol é muito difícil para nós jogadores. É reagir ainda mais na dificuldade que a gente está. Então é, primeiramente, agradecer a Deus e a todo mundo agora. O que seja um retorno de muitas glórias, de muitas vitórias. E tirar o Santos 10, porque eles não merecem pelo rei e por todo mundo. E principalmente por nós, que a gente trabalha muito. E todo mundo é homem e veio assumir o seu papel aqui dentro das quatro linhas e sai motorioso. Então, só para deixar claro para o torcedor Santista, tudo certo, tudo resolvido. Todas as partes compreendem, felizes com o final que essa história teve. E você já mostrou que está entregue, que já voltou fazendo gol. Está tudo resolvido, tudo certo. Sim, sim, está resolvendo. E sempre quando eu falo, sempre se eu entrar dentro do campo, eu vou dar o meu melhor. Falei, eu vencei com o professor, com o Galo, com todo mundo. Eu falei, cara, se eu pisar o pé dentro de campo, é que eu vou dar o meu melhor. Então, não foi diferente e sempre foi assim, eu sou homem pra caralho. Então, quando eu pisar, eu vou dar o meu melhor. Não só por mim, mas também pelos meus companheiros, que eles merecem respeito. E aí, nação, o que vocês acharam da derrota gremista diante do Santos? O Renato Gaúcho ficou muito irritado e colocou a derrota na conta dos jogadores. O que vocês acham sobre isso, hein? Moscou realmente os jogadores do Grêmio? Ficaram esperando o lateral e a bola nem saído tinha. Renato Gaúcho parece que se irritou bastante. Vocês concordam com a atitude do treinador do Grêmio? Realmente, os jogadores do Grêmio deram aquela moscada? Vocês acham que o Renato expôs os jogadores? Bora botar fogo nessa discussão. Eu quero muito saber da tua opinião. E a expulsão do treinador do Grêmio, hein? Parece mesmo que todos os treinadores medalhões estão contra a arbitragem. Estão fazendo um papel ruim, apesar do Renato Gaúcho já ter dito que mereceu ser expulso. Bora botar fogo na discussão. Todo esse debate, aqui através dos comentários, embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!